Música Cuida cuida galera Ceará 21 começando mais uma caçadinha rapaziada Estou aqui na cachoeira Dá uma olhadinha aqui se as júris estão bebendo rapaziada É Vou passar um pedaço por aqui Aí vou Vou descer, passar em dois açudes Tomar chegada nas marrecas E nos paturi, beleza Passadinha em dois galera, é aleatória Aqui nós estive avichando aí Rolinha, júri, avuante Marreca, frango d'água Beleza Paturi Nós estamos até no chumbo E é isso aí galerinha Vamos ver com a nossa máquina aí Sai de arremate com chumbo Beleza Estamos utilizando chumbo e um rifle dome Falando pra galera que no finalzinho do vídeo Tem Salve pra rapaziada aí Beleza E é isso aí Vou passar um pedaço por aqui galera Aqui em cima da pedra aqui Vou botar aqui a caixinha do pio Da juriti Pra ver se Vem alguma Ou se vem alguma Pra bebida aqui né Ver se dá certo Beleza Passar um pedaço aqui Daqui a pouco nós estamos descendo aí Passar Tomar chegada nos açudes ali pra baixo É isso aí galerinha Não põe a caixada aí Olha Cuida Cuida Tchau Tchau Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.